Certamente você já viajou por estradas numa serra, não é mesmo? Bom, você já notou que as estradas são relativamente longas? Isso. E nunca se perguntou se essa estrada, nessa serra, não poderia ser como essa daqui que eu estou desenhando? Uma linha direta em lugar de fazer tanta volta? Pois é, o caminho seria mais curto. No entanto, você já sabe, ela seria mais íngreme e seria mais difícil para os carros subirem. Eles teriam que ter um torque maior, uma força maior aplicada para conseguir vencer essa subida, não é isso? Bom, para entender melhor isso, eu vou colocar aqui no esquema. Então, suponha o seguinte, isso daqui é um plano inclinado de 30 graus, está vendo? E eu coloquei um objeto de 10 quilos. E para facilitar o nosso raciocínio, vamos supor que não tem atrito, está certo? Ótimo. Qual é a força, ou quais são as forças que agem nesse corpo? Primeiro, a força peso, a força da gravidade. Você se recorda? A força peso é massa vezes gravidade, não é isso? A massa vale 10 quilogramas e a gravidade da Terra vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 10 vezes 10, o peso desse corpo vai ser 100 N, ok? Ótimo. Acontece o seguinte, se fosse o corpo sozinho, ele cairia devido a essa força da gravidade. Só que tem um plano inclinado no caminho. Então, a medida em que esse corpo tende a cair, ele empurra o plano inclinado. Esse plano inclinado reage e aplica essa força que você está vendo aí. A força normal. A força de contato entre o plano inclinado e o nosso corpo. Agora, para entender melhor o que acontece, eu vou pegar essa força peso, essa força da gravidade, e vou fazer uma decomposição. Eu vou dividir essa força peso em duas partes. Então, uma parte é a força tangencial, é a componente tangencial, que está tangente à trajetória, que é a parte do peso que puxa esse corpo para que ele deslize de ladeira abaixo. O outro pedaço é a componente normal. Então, o outro pedaço do peso, essa componente normal, P normal, ela é cancelada pela força normal. Então, veja só, o plano aplica uma força no corpo que cancela parte do peso. Então, por isso, o plano inclinado ajuda a você subir, fazer um percurso de subida. Por quê? Porque ele cancela a parte do peso. Então, você tem que vencer somente a outra parcela, que é esse P tangencial. Vamos fazer o cálculo disso para entender melhor ainda como que isso fica na prática. Então, eu tenho aqui um corpo de 100 N, você está vendo o peso lá, e eu fiz a decomposição. Note agora esse triângulo que eu vou desenhar aqui. Está vendo? Esse triângulo é semelhante ao triângulo aqui do plano inclinado. Então, esse ângulo aqui vai ser 30 graus também, θ? Pois é, num triângulo retângulo, se eu usar seno e cosseno, eu consigo relacionar os lados e a hipotenusa, os dois catetos e a hipotenusa. Então, no caso, olha só, eu quero achar quanto que vale essa componente tangencial. É cateto oposto ao ângulo θ, ao ângulo de 30 graus. Eu tenho a hipotenusa, então vou usar seno. Então, olha aqui. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, então seno de 30 graus vai ser a componente tangencial do peso dividido por 100, que é o peso do corpo. Certo? Se eu passar o 100 multiplicando, vai ficar 100 vezes seno de 30 graus. você sabe que seno de 30 graus é meio e 100 vezes meio vai dar 50. Então, olha só, essa componente tangencial do peso vale 50. O peso do corpo vale 100. Então, quando eu coloco esse objeto, esse corpo num plano inclinado, a força que eu devo aplicar para equilibrar os 100 N de peso é só 50. Então, por isso, o plano inclinado facilita o movimento de um corpo para subir um corpo, né? Porque eu vou ter que aplicar uma força menor que o seu peso. É isso, certo? Eu posso até generalizar a fórmula. Vamos fazer isso? Então, olha só. Sempre que eu quiser a componente tangencial do peso, basta usar o seno. Então, seno do teta, desse ângulo de inclinação aqui, é cateto oposto sobre a hipotenusa. Portanto, se eu passar a hipotenusa multiplicando, a componente tangencial do peso sempre vai ser p seno de teta. Certo? É bom memorizar isso daí, porque aparece em muitas situações. A mesma coisa eu posso fazer para encontrar o cateto adjacente. Aí eu uso o cosseno. Então, ficaria cosseno de teta, é cateto adjacente, a p normal, né? Componente normal do peso sobre a hipotenusa, que é o peso. Ao passar o peso multiplicando, eu fico com o componente normal do peso p cosseno de teta. É isso aí. Certo? É importante você memorizar isso daqui. E olhando melhor para essa situação, note que toda vez que eu colocar um plano inclinado, então, vai ser mais fácil empurrar o corpo ladeira acima. Agora, a questão é assim, note que se eu diminuir esse ângulo, eu tenho que aplicar uma força menor, não preciso aplicar uma força tão grande. Mas, em compensação, o que acontece? Você lembra da estrada. Se eu tenho uma inclinação menor, fica mais fácil, porque eu aplico uma força menor. No entanto, em compensação, eu tenho que aumentar o caminho. Eu tenho que deslocar mais. Eu tenho que andar mais. Para subir a mesma altura. Então, esse é um raciocínio importantíssimo que você deve usar toda vez que você tiver um problema de plano inclinado. Tá certo? Até mais.